Olá, queridos amigos, por aqui Adriana Borgo, deputada estadual de São Paulo. Eu venho aqui fazer uma pergunta para todos os policiais militares, para todos os policiais civis, agentes de segurança, pessoal da SAP, professores, enfim, funcionários públicos estaduais. Quem é que paga o nosso salário? Quem é que tem o poder para valorizar as nossas categorias, para dar realmente um salário digno, para cuidar da gente, para que a gente possa cuidar dos outros da sociedade? Não é, governador? Vocês querem a continuidade de tudo isso que nós não tivemos? Vocês querem mais 19 anos desse engodo, dessa mentira, dessa doença chamada PSDB? Então vota no Dória, gente. Vota no Dória que nós vamos ter tudo isso de novo. Puxa vida, nós temos uma chance única de mudar o nosso estado, de colocar um homem sério, comprometido, um homem de palavra. Ele está na 19ª candidatura dele. É só puxar a vida pregressa dele. Que história que ele apoia a PT? Que PT ele já falou? Não é PT, não é PSDB. Ô, gente, é na pessoa que nós temos que votar. É no ser humano. É na pessoa mais capacitada. É o melhor para São Paulo. É 40. É Márcio França. Para com isso. Para de mimimi. Olha, falem. Divulgue. É Márcio França 40. Eu não quero estar de novo lá fora, nos portões do Palácio, brigando, brigando, como eu, Major Olímpio e tantos outros ficamos durante todos esses anos. Tá bom? Pensa com a inteligência. É nossa única chance. Olha, São Paulo precisa do novo. São Paulo precisa. Márcio França 40. Um beijo no coração. A luta muda a lei. E eu conto com você. É 40. E eu conto com a inteligência.